Tá passando a brecha, tá no problema. Aí deixa ele ver o óculos. Não quer passar o óculos. Bora você tocar um... Tô com um traco, chão? Bora. Ó o Maurício aqui na churrasqueira, ó. Só no controle, ó. É. Que beleza. Isso aqui é uma tilapa, é na folha de bananeira. Coisa linda. Agora vai ter bom, hein. Agora vamos fazer um... Vamos matar a saudade dos tempos de criança, Luciete. Eita, Luciete. Eita, ó. Viva, Sandroão. Mais um, mais um, mais um. Ó. Ó, que beleza. Esse aí é bom. Esse aí não burro, cara. Não. Não.